E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aí no My Summer Car, né? É um dia trágico, pois é. Episódio passado... Caraca, você pico arruma isso aqui, isso aqui se desarruma, desisto. Episódio passado, batemos de frente num ônibus, acabou com o Satsuma, já era o carro, tá? Vou ter que refazer ele, tá todo amassado, todo ferrado, o carro tá destruído, não tem mais carro. Bom, tô pensando o que fazer, segunda-feira, episódio passado era domingo, anoitecendo já, então deixei passar o tempinho ali, né? E, cara, fui dormir, pra gente começar já na segunda. Tenho pouca grana, então a coisa não tá fácil. Tem uma multa, duas multas, na verdade, que dão o equivalente a quase 10 mil, 9.926. Tá, tá osso, tá osso. Mas faz parte do processo, né? Faz parte. Enfim. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Vamos resgatar o nosso carro, junto com a carreta já. Vamos refazer um reboquezinho duplo aí. E pra isso, vamos usar a nossa vanzinha, né? Vamos usar a nossa van. Até onde eu lembro, faz tempo que eu não uso, mas ela tá com todo combustível, combustível necessário, né? Então, o negócio é pegar a van e ir até lá, né, cara? Porque, assim, manos, é... É, preciso fazer alguma coisa nesse jogo aqui que dê pra mim conseguir grana. Porque tá difícil a situação. O Satsuma tá todo arrebentado, não sei nem se o carro vai ligar depois que fazer as configurações nele de novo. Porque, cara, bater de frente, velho, de frente. Literalmente foi uma batida de frente, assim, que destruiu todo o carro. Não sobrou muita coisa. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vou parar de andar na louca, né? Vou começar a tomar mais cuidado, porque... Não dá. Esse jogo aqui preza pra acabar com a tua raça, né? Faz, faz, faz. Quando tá cheio da grana, daqui a pouco já era teu dinheiro todo. Tá doido. Mano, Zé, tá... Tá complicado esse jogo aqui? É fácil não, hein? Mas isso aí, faz parte. É divertido, vale muito a pena, né? Vamos lá pra cidade. Não vou andar mais feito porra louca por aí. Tá, é só de vez em quando, né? Porque eu não resisto. É gostoso demais dirigir em velocidade máxima. Ainda mais com o volante dando todas as respostas aqui no jogo. É bom, é bom, é bom. Em breve quero trazer a câmera do volante pra vocês com o meu... Com o meu shift aqui, né? Meu câmbiozinho... É, shift não. Meu câmbiozinho em H. Né? Que é muito gostoso de fazer. Mas enfim. Vamos lá. Vamos resgatar o nosso carro, né? E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, tá? Já vai se inscrevendo no canal aí. Não deixa pra depois. Já se inscreve agora aí. Preciso muito do apoio, da ajuda de vocês. Beleza? Vai dando aquele likezão no vídeo já. Fechou? Que esse vídeo tá da hora. Tá muito show. Beleza? Não deixa pra depois também. Preciso desse apoio aí pro YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. E acione o sininho de notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. Beleza? Bora lá então, manos. Bora, bora, bora. Vamos nessa. Isso aí, galera. Estamos chegando aqui então. Onde está o nosso carro todo demolido. Aí está ele. Vamos parar por aqui. Deixei pra câmera de dentro, né? Vamos puxar o nosso freio de mão. E vamos... Engatar ele no carro, né? Na van, no caso. Só que eu tenho um problema. Como é que eu vou... Tirar ele daqui pra fazer esse engate? Eu acho que eu vou ter que fazer diferente. Nossa, tá atravessado aqui. Olha o bug, ó. Mas tá bom. Vamos ver como é que vamos fazer isso agora, né? Aí tá pronto. Bom, de qualquer jeito eu tenho que tirar o freio de mão, né? Não tá nem com o freio de mão puxado. Mas ok. Achei que tava vindo. Cara, isso aqui nem adianta levar. Aqui, né? Tá estourado. Eu vou dar uma ré com ela. Deixar mais perto. E puxar ele pro asfalto. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que empurrando eu não vou conseguir tirar ele dali de jeito nenhum. Deixa eu até botar na câmera de fora aqui. Aí. Aqui tá bom. Agora. Freia. Tá. Deixar isso aí desligar. Ué? Ah. Ok. Vamos ligar de novo. Acontece. Beleza. Tá. Tá tudo certo. Tá com o freio de mão puxado. Só sair do modo de direção. Vamos pro lugar aqui. Pra fazer isso do jeito certo, tá? O carro tem que ficar bem colado na van. Só que como no momento eu não consigo tirar ele daqui sozinho, eu vou ter que puxar ele nessa distância mesmo. Mas o ideal é deixar ele bem juntinho, bem colado. Porque aí o carro não fica sambando atrás. E aí não tem perigo de destruir mais ainda o carro. Opa. Não tirei o freio de mão. Então tem que se ligar nesses detalhes assim. Ainda mais quando for fazer um resgate. Vem, vem. Ó. Olha lá. É isso que eu quero dizer. Tá vendo que ele vem muito pra frente? É isso que tem que tomar cuidado, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma alinhada. Bem devagar. Aí. Que tá bom. Ele tá alinhado. Agora o que eu vou fazer é puxar o freio de mão aqui. Beleza. Desce. Vamos puxar o freio de mão do Satsuma. Pra ele não ir pra trás. A gente retira aqui. E chega bem pertinho com a van. O máximo que a gente conseguir. Até encostar nele, na real. Que aí fica barbada de fazer. Deixa eu só ligar ela, né? Opa. Esqueci que eu tô em primeira. Vamos lá. Beleza. Agora é chegar o mais perto possível. E o mais alinhado possível. Eu tô com o freio de mão puxado. Tô com o freio de mão puxado. Beleza. Sem freio de mão. Vamos deixar o mais retinho possível na traseira da van. Isso aí. Até bater mesmo. Já tá amassado. Não vai fazer diferença bater ou não bater. Bem alinhadinho. Opa. Não é pra ir pra frente, vai pra trás. Tá bom. Acho que deve ser o suficiente. Puxamos aí. Cadê? Já deixa ligado, né? Ah, esqueci que eu tô com... Pronto. Aí, fechou. Fechou, 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 fechou. Corre aí. Ok. Agora eu só preciso... Pegar o engate. Aqui. E aí, ó. Pronto. Aí, o busão tá vindo. Aí, 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 aí. O busão vai bater em tudo. Freia, cara. Não faz isso, não faz isso. Puxa vida. Ah, barbaridade. Ele tinha que bater, né? Desengatou aqui? Não, tá engatado. Tá bom. Tá engatado, tá bom. Bah, que cara otário. Que cara otário, velho. Tô resgatando o carro. O cara vai lá e estraga mais ainda o carro. Tá louco. Pelo menos consegui tirar a carreta da frente desse animal. Olha isso. Pra que isso? Também não ajuda, né? Entrando em uma direção assim mesmo. Ver se eu consigo arredar ele daqui. Ah, travou tudo, velho. Ah, mas é um idiota esse cara do ônibus, né? Olha só a merda que ele fez. Ah, tá. Agora tu desliga. Eita. Que isso, velho? Que isso? Cara louco. Doente da cabeça, hein? Aí tá bom. Pelo menos ele desligou. Vamos embora daqui. Eu nem sabia que ele ficava pistola. Opa. Ih, joguei tudo fora. Vamos ver se eu já consigo sair com tudo desengatado aqui. Aí. Vamos botar as coisas aqui. O cara ficou pistola aí. É doido. Sendo que a culpa nem é minha. Ele podia ter esperado ali. Ele podia ter esperado. Agora eu só tenho que pensar pra onde eu vou levar. Eu vou levar o set de cima pra casa, né? Não tem... Eu não tenho grana pra levar ele pro mecânico. Então nem vai adiantar. Vamos levar ele pro... Pra casa. Que eu não tenho grana pra botar ele no mecânico mesmo. Cara, o que que tu quer, velho? Tu é louco das ideias? Olha isso. É louco. Vou tirar primeiro a van daqui e depois eu arredo esse cara daqui. Cara maluco aí. Vamos lá. Tinha que apertar o botão errado, né? Sempre faço isso. Sempre dou uma apertadinha no botão errado quando o alante tá torcido. Vai, vai, vai. Vai que eu preciso subir um pouco pra poder ir pro lado. Aí, aqui já dá. O que que houve? Liga a van. Vamos. Ah, claro. O Satsuma tá com o freio de mão puxado. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Com o freio de mão puxado ele não vai andar mesmo. Aí não rola. Pronto. Aí, porta travou. Fechou. Cara, já até posso arredar esse cara daqui se eu quiser, né? Eu não quero levar esse maluco pra lá, não. Esse louco. Vem. Sai da minha van. Já me causou estrago demais, meu. Isso aí. Fica aí. Seu doido. Conseguiu acabar mais ainda com o meu carro. Aproveitar pra passar no mercadinho. De qualquer jeito tem que levar as compras pra vovó, né? Vamos ver como é que tá a situação. Ah, não. O Satsuma tá vindo de boa atrás. É isso aí. Tá tranquilo. Satsuma tá vindo tranquilaço atrás. É isso aí que eu precisava. Junto com a carretinha, né? Junto com a carretinha. Tá tranquilo. Tamo de boa. Tá dando tudo certo. Então. Vamos aqui. Já saí do modo direção. Vamos fazer as compras básicas ali que precisa, né? Ainda não tem açúcar suficiente. Vou fazer o que o Ju... Mas tem o leite. Ah, é açúcar. Ela também pede, né? E a salsicha. Putz, eu ainda tenho isso aqui pra pagar. Tá crítico a situação, hein? Fechou, fechou, fechou. Vamos embora. Agora. Agora, galera. Não adianta. Tem que ir na calma. É pra... A gente continuar se dando bem. Porque... Caraca, velho. Eu não aguento mais me ferrar aqui. É uma atrás da outra. Bora, Satsuma. É, o Satsuma tá balançando um pouco. Carreta também. Será que eu consigo deixar ele mais grudar? Ah, não consigo por causa do... Do reboque. Tudo bem. Vai ser assim mesmo. Vamos na calma. Vamos de boa. Cara, será que eu consigo dirigir o busão? Eu nunca tentei dirigir o busão. Mas podia tentar, né? Ah, eu vou ter que tentar. Eu vou ter que tentar. Antes da gente continuar. Deixa eu ver se não vai dar. Ah, já pensou que dá hora se der pra dirigir? Peraí, peraí, peraí. Vamos ver se eu consigo dirigir o busão. Ah, se eu conseguir dirigir o busão, eu vou levar o busão pra casa. Aí eu vou levar o busão pra casa. Vamos ver. Ah, ele não tem modo de direção no busão. Bah, mas se tivesse, eu levaria. Se tivesse, eu levaria pra casa o busão. Ih! Cara, não tem nada aqui dentro da real, né? Entraram no modo passageiro. Não, muito obrigado. Vambora. Vambora levar nossas coisas pra casa. Pra poder montar de novo. Olha o estado disso. Tá louco. Tá de boa. Aqui mesmo. Não vou andar rápido de qualquer jeito. Mas vamos botar o cinto. Simbora. Tudo vindo atrás. Vamos que vamos. Cara, não acredito, velho. Nossa Satsuma tava muito bom. Tava muito bom. O carro tava ótimo. Mas eu tinha que me distrair, né? Tá balançando muito. É que na estrada a coisa tá difícil. E o pior é que eu não posso nem parar aqui. Porque os caras vêm mimendo lá atrás. Bom, galera. Bom, manos. Finalmente. Estamos chegando. Na nossa casa. Com tudo, né? Tá. Estamos rebocando nosso carro. Nossa carreta. Tá tudo aqui. Enfim, né? Nosso carro tá aí. Demolido. A gente tem que começar os reparos nele. Só que eu não sei como eu vou fazer isso. Porque, sinceramente, o carro tá muito acabado. Muito acabado mesmo. Coisa tá bem feia pro nosso carro. Tirar o cinto, aí. Bom. Primeira coisa. Vou desengatar a carreta. Tá tudo aqui. Acho que não perdi nada no caminho, né? Ih, cadê os para-choques? Eu não sei se tá todos os para-choques aqui. Mas, enfim. Vamos botar essa carreta pra lá. Também não vou fazer isso na chuva. Porque eu realmente não quero fazer isso na chuva. Tá aí. Vamos desengatar o carro. Achei que seria mais fácil, sabe? Achei que ele ia vir mais fácil aqui. O carro tá sem freio de mão. Olha, tinha garrafa de cerveja aqui. Deixa eu ver. Eu vou dar uma empurradinha. Pra ele cair fora. Só pra mim poder... Tirar a van daqui. Vou botar ele pra trás. Pronto. Agora nós tiramos a van daqui. Estacionamos a van. É, rapaziada. Rapaziada. Quem disse... Que isso aqui é um jogo fácil. Não sabe o que fala. Ainda mais quando tem eu dirigindo os carros aqui, né? Tá bom. Tá ótimo, na verdade. Pronto. Pronto. Ah, legal que a chuva passou. Que ótimo. Vamos empurrar o nosso carro de volta pra frente. Nossa, eu vou botar com as rodas toda torta também. Tá todo ferrado o carro. Todo ferrado. Isso vai dar uma grana pra consertar dessa vez. Aí foi demais. Falta um pouquinho. Aí tá bom. Tirar as mãos de empurrada aí. Vamos puxar o freio de mão, né? Pronto. Cara, eu nem sei se ele tem óleo no motor, não sei mais nada. Deixa eu dar uma olhada porque com a pancada que deu é capaz de nem ter. Quer ver? Ah, óleo tá bom. E os fluidos de freio. Tá cheio. Acho que nos fluidos eu não vou precisar mexer. Tá cheio também. Tá cheio também. É, os fluidos a princípio eu não preciso mexer. Mas cara, eu tô pensando. Como eu já ferrei com o carro mesmo. Eu acho que eu vou comprar. É tudo novo. O problema é... E dinheiro pra fazer o que eu quero, né? Acho que eu vou arrancar esse motor fora. Fazer tudo do zero nele. Sei lá, tem que pensar. Temos que ver o que vamos fazer, mano. Bom. Galera, é isso aí. Resgatamos o nosso carro. Apesar que ele tá todo ferrado, né? Viemos no resgate com a carretinha. Aconteceu vários acidentes aí pelo caminho. Mas faz parte, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Muito importante, beleza? Deixa aquele joinha aí. E acionem as notificações. Vídeo novo de segunda a sexta-feira. Valeu e até o próximo episódio.